Aqui, Alain, Alain, corrija lá, corrija lá Marcos Inícius, o meu amigo Bulacha que vem Pode ser o campeão, ele vem liderando o rodeio Pode ser o campeão da festa, o Marcos Inícius Calma, pega o palco E o Marcos Inícius, o meu equilíbrio abris Pura pra fora do cante Aena, Rafaela, Rafaela E a Naena, tá comando a praia Linda Sensacional, pura fora da linda Pura pra fora do cante